Inédito no Estado. A Stelte pode ser uma escolinha de futsal como as outras, mas tem um porém. Ela também trabalha o psicológico das crianças. O projeto Psicologia no Esporte, desenvolvido há dois anos, está tendo bons resultados. Baixou bastante o nível de ansiedade deles e também o nível de agressividade. Alguns ainda têm uma tendência a se isolar quando estão agressivos, mas outros já estão aprendendo a colocar a emoção para fora e poder lidar melhor com o seu lado emocional. E quem saiu ganhando com toda essa história foi a própria equipe. O maior exemplo está no desempenho em quadra. Nos últimos dois anos, a equipe acumulou vários títulos. Entre eles, o de bicampeão catarinense, campeão sul-brasileiro e o de campeão da Taça Barcelona, disputada na Espanha. Esse último, o mais importante. Além do título, três jogadores foram destaques da competição. Foi muito bom, porque seu destaque quer dizer que você é o melhor jogador da equipe, não só da equipe também, mas como do campeonato. Você esperava isso? Esperava, porque não era só eu que esperava, o time inteiro, meu time também esperava seu destaque, porque todo time estava muito motivado indo para lá. Foi uma emoção muito grande para ser no futuro um jogador de futebol. Qualquer goleiro pretende fazer isso, ser um goleiro menos vazado, ser melhor do campeonato, ter um grande futuro com o goleiro, ser famoso e posterior. Com o trabalho psicológico, o comportamento dos alunos da Astel também mudou. No início, eles eram resistentes, quanto às aulas de yoga, desenho e pintura. Hoje, a história é bem outra. Agora eu me sinto mais calma, relaxo mais quando estou em campo, não fico muito nervosa, porque esse trabalho aí está ajudando a acalmar. É um trabalho muito bom, porque ela está ajudando nós a desenvolver mais no esporte. E você está se sentindo bem melhor assim? Muito mais, porque ela ajuda nós a relaxar bem o corpo nas alas, está muito bom. Fico muito mais calmo e na hora do jogo, tranquiliza, na hora de fazer os gols, chegar na frente do goleiro e não perder a calma, né? Essa é a prova de que o esporte, a psicologia, andam lado a lado. Sem dúvida alguma, o trabalho dessa menina, a Daniela, tem sido de uma importância fundamental no desenvolvimento do jogo, na parte emocional, dentro de quadra. Os atletas se tornam um pouco menos ansiosos e conseguem resolver melhor as situações dentro de quadra. Trabalho que serve para todos os esportes. Na verdade, eu acho que esse trabalho acaba funcionando como se fosse algo de complementar para a educação deles. Porque, ou seja, na escola sempre se desenvolve o lado intelectual. E o emocional sempre ficou para a educação dos pais. Então, eu acho que é um trabalho pioneiro, eu acho que eles estão sendo enriquecidos com esse trabalho e que, com certeza, vai repercutir para outras situações.